Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Desde a graça, a paz, a criança e a esperança É a luz e filha do mar Eu, o prato criador de ser o bem, o bem A sua geração já se perdiu Quando a calma e a senhora se pareça E mais ali, que a transição pode fazer O povo e a nossa gente Já vai, o povo e a gente se chame Fechou, fechou, aí você se enc Dong E o tempo da criação, o amor é a vida E a vida, a vida, a vida, o amor é a vida O canal, o mundo é o seu amor E a palavra é o seu charme, o seu pai E a vida, a vida, a vida, o seu amor E o amor, o amor, o amor, o amor Se encantaram, o amor é a turbeira E o seu filho, o amor, o amor E a vida, a vida, o amor, o amor E a vida, a vida, o amor, o amor O grande criador vai ser o meu rei A sua chance, o nosso filho Quando a cara me assustou A sua chance, a esperança do nosso E o grande criador vai ser o meu rei 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 Um grande marido, um grande amor e um grande amor Ouvir, ouvir as novas e ação Dourante, que mais na vida, que mais na vida, adorante na paz Ouvir, a paz e ação, que mais ação Dourante, bagulante no lugar, que mais também Maravilhoso e financeiro, e turma para o Brasil Música 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 Música